Então, hoje é terça-feira, dia 19 do 5, nós vamos iniciar com geografia. Vamos iniciar com a nossa oração, vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, os nossos familiares. Que possamos ter uma tarde de paz e alegria. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então, geografia. Geografia. Nós não tivemos nem... Oi? Não, não. Apostila. O português eu não pude fazer. Português ontem? Sim. Por quê? Porque acabou a bateria do computador da minha mãe. Ah, então eu vou fazer assim, ó. Mais tarde ou eu falo pelo WhatsApp com sua mãe? Para ver onde você parou, tá? Para a gente resolver, então. Vamos lá. Geografia, nós não tivemos nenhuma aula, né? Terceiro ano. Porque na sexta-feira... Na sexta-feira eu tive só um tempo com vocês. E ontem nós não conseguimos iniciar porque não deu tempo. Então, hoje é o primeiro dia que nós vamos estudar geografia, né? Nesse bimestre. Vamos lá. É uma matéria bem interessante. Acompanhe a leitura. Atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Neste capítulo, você vai estudar como seres humanos ocupam e desenvolvem diferentes atividades econômicas nos espaços do município. Também vai perceber que o trabalho humano caracteriza as paisagens urbanas e rurais. Virando, página 4, coloquem a data. Diga aí. Observe estas duas obras da artista Tarsila do Amaral. Pintora brasileira que, em seus trabalhos, usava muitas cores. Tons fortes e figuras geométricas para representar temas do cotidiano e as paisagens brasileiras. Então, Tarsila do Amaral usava formas geométricas, figuras geométricas, cores fortes e representava o cotidiano e as paisagens brasileiras. O que é o cotidiano? É o nosso dia a dia. Então, nós já conhecemos essas duas obras dela. Nós temos a primeira, que retrata a área urbana, que o nome da tela é São Paulo. E nós temos a segunda, que é paisagem com todos. Lembra que nós estudamos no primeiro bimestre? Pró. Sim. Oi? Sim. Oi, Ana. Em que página você está? Eu estou na 4, de geografia. Vai lá na apostila, geografia. Espera só um pouquinho que a Ana Maria está colocando na página. Só um minutinho. Ó, Aninha, a Pro vai mostrar para você, tá? Para a hora que você achar. Só um minutinho, Benjamin. Olha, Ana. Página 4, Geografia. Depois de Ciências, começa a Geografia. Na apostila. Oi, Benjamim. Oi, Benjamim. Essas duas pinturas da Tercila do Amaral, a gente já usou no primeiro bimestre. Tá, a primeira pintura. Lembra? Olha só. E aí, lembra que eu expliquei para vocês que primeiro vem o sobrenome da artista e depois vem o nome. Lembra? Olha lá embaixo da tela. Está escrito primeiro Amaral. Depois vem o nome dela, Tarsila. Então, agora, uma dessas imagens, ela retrata a área urbana e a outra retrata a área rural. Isso. Muito bem. Então, a primeira obra, São Paulo. A segunda obra, Paisagem Contou. Agora, vamos lá. No item, diga aí. Que paisagens são retratadas nas duas obras de arte apresentadas? Quais são as paisagens? Urbana e rural. Rural. Muito bem. Urbana e rural. Letra B. Esse item, diga aí, é uma conversa. Nós não precisamos escrever. Letra B. As paisagens retratadas apresentam diferenças? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Oi? Sim. Sim. Quais elementos diferenciam uma da outra? Eu vou pedir para o Igor falar para mim uma diferença da paisagem São Paulo para a paisagem Contouro. Igor, fala uma diferença só. Tem uma diferença que tem prédios em uma e na outra tem casas. Muito bem. Eu vou pedir para a Eloise falar outra. Hã? Fala outra diferença. Uma tem uma pessoa... Uma tem pessoas e a outra não. Também. Matheus, fala outra. Diferenças? É. É que na paisagem Contouro tem um animal e no São Paulo não. Muito bem. Então, o que podemos observar? A paisagem São Paulo, ela retrata uma área urbana. Nós temos energia elétrica, tem aquele poste mostrando, nós temos ponte, nós temos prédios. É a área urbana. E a paisagem Contouro, nós temos o quê? Elementos naturais. Olha como tem muito mais vegetação do que na outra. Né? É uma área rural. Letra C. Qual das paisagens se parece mais com o lugar onde você vive? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Essa pergunta, eu não lembro se tinha na apostila do primeiro trimestre, ou se tinha na prova. É verdade. Do ano passado. Em sua opinião, as paisagens retratadas podem representar o mesmo município? Ou seja, o que é município? A cidade. Na sua opinião, as duas paisagens podem representar uma cidade? Valentina e Lorena. As duas? Sim. Sim? Por quê? Porque elas podem estar no mesmo município, só que em lugares diferentes. Muito bem. Então, as duas paisagens, a São Paulo e a paisagem em futuro, as duas podem estar no mesmo lugar. Certo? Podendo estar no mesmo lugar. Igual, lembra que nós conversamos que em Campo Grande existe tanto a área urbana quanto a área rural? Nós não conversamos sobre isso, terceiro ano? Sim. Agora, vamos lá. A página, lutem com atenção. A página 5, ela é para ser realizada um desenho das duas obras. Você vai desenhar o mais parecido possível. A paisagem com touro e a obra São Paulo. Juntas, no mesmo espaço. Só que isso aqui, vamos fazer como tarefa. Nós não vamos fazer agora. Então, você vai passar lá para a página 6. E depois eu vou explicar novamente a tarefa. Coloca a data na página 6. E acompanha a leitura que eu vou pedir para alguém continuar. Página 6. Atividades econômicas. Coloque em data. Página 6. Colocando dados. Posso? Tá. Professor. 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 Oi. A página, você vai desenhar as duas obras? É, mas a Pro vai explicar no final da aula a tarefa. É tranquilo. No final da aula eu vou explicar direitinho. Vamos para a página 6. Atividades econômicas. Página 6. Vamos fazer a leitura. Atividades econômicas. Você estudou que as áreas rural e urbana de um município apresentam paisagens com características diferentes. Isso ocorre porque a maneira como o espaço está organizado reflete o modo de vida e o tipo de trabalho desenvolvido pelas pessoas que moram nele. Certo? Então, por que as paisagens ficam diferentes? Por quê? É de acordo com as atividades desenvolvidas naquele espaço, vai modificando a paisagem. As atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. Elas podem ser ligadas à produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Pegam o marca-texto de vocês. Ou o lápis de cor. Prestem atenção. Nesta parte aqui do texto. Olha aqui. Eu vou ler novamente. Atenção para que possamos fazer juntos. Nesta parte aqui, que começa, atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. Elas podem ser ligadas à produção grifa agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Saúde. Professora, o que é para grifar? Lorena e Valentina. Quando a Pro estiver lendo, eu quero vocês lendo junto comigo. Vocês não estão lendo junto com a Pro e vocês não sabem onde é para grifar. Vamos lá. As atividades econômicas... Escuta primeiro a leitura, para depois grifar. Acompanha com a Pro. As atividades econômicas geram emprego. Acharam? Não. Não acharam? Acharam. Olha na minha postila aqui. Olha no vídeo. Embaixo de símbolo. Em cima, na verdade. Olha aqui, ó. Não tem o QR Code? Não. Estou lendo esse pedaço em cima do QR Code. Vamos lá. Vou ler de novo. As atividades econômicas geram emprego. Movimentam a economia do município. Elas podem ser ligadas à produção agropecuária. Isso aí. Agropecuária, ao extrativismo, à indústria. E a prestação de serviço. E a prestação de serviço. Encontrei. Pronto? Não! Isadora conseguiu. Lúdia. Vou seguir. Professora. Professora. Isadora. Só um minutinho, gente. Eu vou falar com a Isadora. Eu vou ler novamente. Para você encontrar aí no texto. Está vendo aquele símbolo do QR Code? Sim. Então, sabe esse textinho que tem em cima dele? A Pro vai ler, ó. As atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia do município. Elas podem ser ligadas a... Pode grifar esse A aí, ó. A produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Pronto? Ótimo. Agora, do lado desse... Não, o que tem que fazer? Nada. Você já grifou? Sim. Então, não. Não, é para grifar até onde? Prestação de serviços. Até as atividades econômicas de emprego, aí depois a produção agropecuária até o fim? É. Ufa, então eu fiz... Bom, do lado desse texto tem uma atividade. Olha lá, ó. Do lado, encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Então, presta atenção, não é para escrever nada ainda, é só para escutar. Presta atenção aqui na prova. O nome que nós damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas... Olha, é aquele nome, aquele trabalho tem um nome. Então, nós falamos atividades econômicas. O que que são atividades econômicas? É o nome que nós damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos. Então, a pessoa que é caixa do supermercado, a pessoa que trabalha dirigindo, a professora... É uma atividade econômica, entendeu? Então, isso recebe o nome de atividades econômicas. O que são atividades econômicas? O nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos. Então, o que que você vai escrever aí, nesse espaço, que tem as letrinhas? Você vai escrever atividades econômicas. Está escrito lá no título do seu texto, no começo da página, bem grande lá, ó. Atividades... Qual quadrinho, Pro? Esse aqui do lado do texto que a Pro acabou de ler, ó. Onde tem o espaço, parece ser uma brincadeira de porca. Olha aqui no vídeo. Olha no vídeo, Ana. Tá, peraí. Ó, não tem aqui, ó, um quadrinho que tem o espaço pra pôr as letrinhas separadas? Eu não tô vendo. Não? Então, olha aqui pra minha apostila. Olha no vídeo. Olha aqui. Ó. Em cima da imagem do trator. Pronto. Achou? Em cima da imagem do trator? É. Tá vendo o espaço? Tá econômicas. Econômicas? Sim. Não, o que que é pra escrever? Atividades econômicas. Terceiro ano. Atenção na aula, terceiro ano. É igual a aula de aula. Atenção na aula. Professora. Oi. Eu tô junto com você. Ótimo. Se vocês param pra fazer outra coisa, vocês perdem o foco. Aí vocês não sabem mais o que nós estamos fazendo, onde estamos. Vamos lá. É. Todos vocês são capazes. A Pro conhece vocês da sala, lembra? Minas Gerais. Vamos lá. Você acabou de escrever atividades econômicas. Nesse quadrinho acima da imagem do trator aí, ó. Tem o trator, tem um menorzinho aí, pra empilhar as coisas. Eu sou do sul. Pronto? E também tem que escrever qual no de baixo aqui? Econômicas. Em cima é atividades, embaixo é econômicas. E esse fiozinho aqui, que sobrou? Sobrou, deixa. É a linha pra dividir, pra fazer o quadrinho. Pra mim não sobrou nem. Eu nunca consegui ter um peixe. Lorena, vamos? Lorena, é pra acompanhar a Pro. Você fica fazendo outras coisas, depois você não consegue me acompanhar. Vamos. Eu já terminei. Mas a Pro tá vendo o que você está fazendo. Vamos lá. Olha que interessante essa primeira imagem. Colheita de milho para fazer ração. Ana, posso ler a outra? Pode. Olha o outro. Operário de uma indústria de fibra de coco. Lá na cidade chamada Conde, na Bahia. Olha a imagem lá embaixo. Trabalhadores. Vocês têm que olhar a imagem e ler a legenda. Leia o que está escrito embaixo da imagem. Trabalhadores da construção civil. Em Cabedelo, lá na Paraíba. Se alguém precisar de ajuda, me chama. Ô, Pronto, o outro é aqui em Mato Grosso do Sul. Olha que legal. Mercado em Bonito. Mato Grosso do Sul. No nosso estado. 2015. O negócio está atrasado, hein? Podia ser em 2020. A imagem já faz um tempinho, né? A única imagem que não está tão velha é a de 2018 aqui. É. João Pedro, tudo bem? Está conseguindo? Só falta três... Gente, só um pouquinho. Deixa eu falar com o João Pedro. Só um minutinho. Obrigada. João Pedro. João. Para fechar. Só um pouquinho. Deixa eu tentar ouvir o João Pedro. João, você está me ouvindo? João. João, você está me ouvindo? João, não está aí, não. Terceiro ano, licença por estar falando com o João Pedro. Coloque a data na página 7. Coloque a data na página 7. O João, eu estou com dificuldade no som. O João? O João? Eu não sei se ele está conseguindo te ouvir. Ele está dando eco. Aí eu entrei aqui para ver se o problema era na sala, né? Mas não é. Acho que ele acredita que seja no computador dele. Vou tentar instruir ele pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom, obrigada, Kézia. Oi, Ana. Pronto. Oi. Pode pintar esse menino aqui? Pode. Você está fora? Você está fora? Oi. Posso beber água? Pode, não demora. Olha lá. Letra A. Que atividades você identifica nas fotografias da página 6? Então, o que nós vamos fazer? Você vai abrir a sua pontinha acima de nós. Olha aqui. As duas partes abertas em cima da mesa. As duas partes abertas em cima da mesa. Duas partes abertas em cima da mesa. Agora, eu vou falar e você vai escrever. Espera só um pouquinho. Deixa eu terminar essa parte. Senão vai ficar sem fazer. Presta atenção. Vocês estão vendo a colheita de milho? Sim. Em cima da foto da colheita de milho, você vai escrever. Agricultura. Em cima... Eu vou compartilhar a tela pra me escrever. Só que vocês têm que ouvir o que eu entendo. Em cima da colheita de milho? Olha, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Quando eu estiver falando, espera eu terminar de falar pra vocês falarem. Vocês falam muito comigo. Não é que eu escuta. Vai escrever o quê? Espera um pouquinho. Espera. Espera. Primeiro. Valentina, escuta o que eu estou falando. Escuta. Abriu a piscina. Fecha o áudio, gente. Não vai abrir o áudio pra perguntar. Fecha o áudio agora que eu vou escrever. Vamos ter certo. Fecha o áudio. Fecha o microfone. Luiz. Luiz. Luiz, toda hora. Olha só. Quem está conversando com o Luiz, não é o momento. Eu estou tentando explicar a matéria pra vocês. É na página 7? Valentina e Lorena. Atenção, mais uma vez. Eu pedi pra vocês deixarem abertas as duas páginas. 6 e 7. Abra. Deixa abertas as duas páginas. De nada. Abriram? Abriram? Agora, você vai olhar a imagem na página 6. A imagem da página 6. A colheita de milho. Leia embaixo da imagem. Colheita de milho. Agora, em cima dessa imagem, você vai escrever. Agricultura. Agricultura. Pronto? Valentina e Lorena. Para estar na página 7. Olha, a chamada vai cair. Eu vou enviar outro link pra vocês. E eu vou enviar un exemple. A tills, alguns pésgenommenerman. E eu vou enviar. Você vai ouvir um pouco mais. Querido. E aí, vamos. Olha, vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL